de trinta e três, agora repórter Ismael Silva. Bom dia, Ismael. Bom dia, Oswaldo Turino. Aviação Latam anuncia o início de operação no aeroporto de Prudente. Neto de Luciano do Vale é baleado na cabeça em assalto em São Paulo. Grêmio Prudente vence a Santa Cruzense. Daqui a pouco, todos os detalhes. Sete horas e trinta e quatro, minuto sete e trinta e quatro, edição local regional. Daqui a pouco, edição local regional, vacina hoje. Daqui a pouco, detalhes importantes sobre vacinação. E também a discussão do horário de verão. Governo pede novos estudos sobre horário de verão. Embastidores da política, a Câmara Federal aprovou o novo código eleitoral. Já, já, a gente traz mais informações. Copa do Brasil, São Paulo perdeu, não é nenhuma novidade. O Flamengo ganhou do Grêmio, também não é novidade. E o Atlético Mineiro também ganhou do Fluminense. Também não tem novidade. Já, já, sete e trinta e quatro. Jornal das Sete Liane materiais para construção. Ofertas imbatíveis para cada etapa da sua obra. Confira. Piso fio orano cristalato polido retificado setenta e quatro por setenta e quatro, de sessenta e três, por apenas cinquenta e três e novento metro quadrado. Porcelanato via rosa retificado vários modelos, a partir de cinquenta e nove o metro quadrado. E toda loja com preço à vista em até doze vezes nos cartões de crédito. A ordem é não perder nenhum negócio. Traga-se o orçamento. Liane materiais, duas lojas em Prudente. Qualidade e variedade nem sempre você encontra em um só lugar. Mas na Malhas Catarinense isso é tradição. Confecção masculina, feminina, artigos para recém-nascidos e moda íntima das melhores marcas. Malhas Catarinense, sempre na moda, sempre atual. Tudo em até dez vezes no cartão. Malhas Catarinense, a loja que veste toda a família. Malhas Catarinense, avenida Brasil. Com estacionamento próprio, esportes, política, economia, cultura, noticiário local e regional. Colunas sociais classificados. Notícia de credibilidade com o jornal que é a cara da sua cidade. Assine ou em parcial. Ligue dois um zero quatro três sete três sete. Conheça os planos disponíveis e boa leitura. Na hora de construir, não esqueça. Areia é na Jumani. Pedra é na Jumani. Concreto é na Jumani. A Jumani tem os melhores preços, pois vende sem intermediários. Produtos direto do produtor para o consumidor. Jumani. Pedra, areia e concreto para mais de metro. Jumani. Certeza de construir fazendo economia. Em Prudente, Rodovia Alberto Bonfiglioli, oitocentos e trinta e três. Telefone três três cinco cinco nove cinco zero zero. E em Epitácio, três dois oito um dois meia zero zero. Atenção, Prudente. Últimas unidades do Ville Conquistar. Isso mesmo que você ouviu. Restam poucas opções para você garantir um apartamento moderno e bem localizado. E o melhor, que se enquadra no financiamento da caixa. Passe agora mesmo no plantão, na esquina do Euromarket, Rua Ciro Gueno, setecentos e quatorze. Ouve em WhatsApp, dezoito nove nove oito zero meia oito mil. E realize o sonho de ter o seu próprio apartamento. Constros, mais alegria por metro quadrado. Não vacile com a Covid-19. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Oi, gente. A situação está melhorando. Mas temos que avisar o amigo que o uso da máscara é necessário. Eu acho que talvez até o fim do ano. Vamos evitar aglomerações. Vamos procurar sempre uma comida saudável e beber muita água. Ah, não podemos esquecer de tomar todas as vacinas. Vamos prestigiar também, gente. Aquele comerciante do bairro que resistiu até hoje e manteve lá o seu estabelecimento. Vamos brigar para que quem puder criar uma vaga de emprego, faça isso. Porque tem muita gente precisando trabalhar. Vamos viver com alegria, com saúde. Vamos continuar com os cuidados. E olha, não se esqueça, caminhar faz bem. Com a máscara também. Você que sonha em recuperar o sorriso e ter dentes fixos de volta, a oportunidade é agora. Nos dias 17 e 18 de setembro, a Oral Unique, maior rede de clínicas premium do Brasil, realiza o tão esperado agora ou nunca. É a chance de fazer seu implante dentário de forma segura, completa e fácil. Agende seu horário no 3203-1234. Ou WhatsApp para 9-9609-0123. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Oral Unique Presidente Prudente. CROSC-IPAO 023791. Doutor Gustavo Cardoso. CROSP 128948. Escritório Arco-Íris. Serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria, regularização de obras, INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habits e outras informações. Escritório Arco-Íris. A Rua Siqueira Campos 1340, em frente ao INSS, telefone 3222-6777. Escritório Arco-Íris. É bom comprar aqui, tem produtos de montão. É bom comprar aqui, atendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você. Entre 20, na Avenida Coronel Marcondes, 3.773. Telefone 3908-1936. Macilite, preço baixo, sem limite. Macilite, o ponto alto da sua construção. Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão, referência na região de prudente. Qualidade e impressão e o cliente sempre contente. Você imagina, a gráfica se pula, imprime pra você. Sete horas e quarenta minutos, sete e quarenta, edição local, regional. Agora, repórter Ismael Silva. Oswaldo Turino, aviação Latam, anuncia o início de operação no aeroporto de presidente prudente no primeiro trimestre de dois mil e vinte e dois. A companhia pretende começar em breve, vendas das passagens na rota prudente Guarulhos, São Paulo. Prefeito do Guarujá, Walter Suman, é preso pela Polícia Federal, na Operação Nadar, que apura esquema de desvio de dinheiro da rede pública de saúde. Campeonato da segunda divisão, Grêmio Prudente um, Santa Cruzense zero. Neto de Luciano do Vale, é baleado na cabeça em assalto em São Paulo. Lucas do Vale, seu estado é gravíssimo. Limpeza, Calçadão, recebe lixeiras exclusivas para descartes de máscaras no centro de Prudente. São Paulo, contrata professores temporários a partir do dia vinte e cinco deste mês. O prazo para se candidatar termina no dia vinte e dois de novembro. E o salário é de dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais. Cronaro, zap, do sanfoneiro de presidente prudente, o Cavaca. E o Cavaca informa que estão pedindo dinheiro em seu nome. Dona de casa, material de limpeza é na Ecoville Brasil, na rua Álvares Machado, número cinquenta, aqui em presidente prudente. Telefone para pedidos, três dois zero três quatorze sete oito. E ponto final. Sete horas e quarenta e dois minutos e a notícia policial que mais repercute hoje em presidente prudente desde ontem à tarde foi sem dúvida alguma, lamentavelmente, mais uma vítima de assalto de um crime bárbaro que ocorreu contra um jovem de vinte e nove anos de idade. Está internado no hospital em São Paulo, seu estado, como disse Ismael, é gravíssimo. Levou tiro na cabeça. Neto do narrador Luciano do Vale, Lucas do Vale, conhecido aqui de presidente prudente, muito querido pelos amigos. Foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada de ontem, quarta-feira. O empresário que ele trabalha no setor de gerência comercial vai completar trinta anos de idade sábado agora. E de acordo com as testemunhas, ele chegava ao trabalho quando os dois homens anunciaram um assalto e atiraram e fugiram. Um deles fugiu de moto e o outro no carro do próprio do Lucas. A polícia foi informada que o veículo havia sido encontrado na Vila Naila, em São Paulo. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio, apreensão e entrega de veículo, lamentavelmente. Aí a informação triste, né? E por Deus, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos e novas informações. Lamentável. Sete e quarenta e quatro, edição local regional. E o ministro do STF e do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o induto humanitário ao ex-governador de São Paulo, o Paulo Maluf. Paulo Maluf cumpre pena de lavagem de dinheiro e crimes eleitorais e está em prisão domiciliar desde dois mil e dezoito. A defesa de Maluf, os advogados, dizem que ele tem noventa anos de idade e é portador de doença grave e paraplegia. Ele não consegue andar, né? O que se enquadra entre os requisitos para concessão de imbuto. O argumento foi questionado pela Procuradoria-Geral da República, que apontou que os laudos apresentados pela defesa não foram feitos por uma junta médica oficial. O ministro Fachin acompanhou o entendimento e diz que não tem como dar induto a Paulo Maluf. Para quem acompanha, Fachin foi que liberou o Lula da cadeia e anulou todas as sentenças de Lula. Só que agora, Paulo Maluf, com noventa anos de idade, deve cumprir, continuar cumprindo a prisão domiciliar. Não foi aceito aí o induto pedido pelos seus advogados. Sete e quarenta e cinco, faltando quinze para as oito. Jornal das sete. Vai viajar? Viaje com Cacilda Tur. Programe seu final de ano para novembro. Natal, Luz e Gramado. Saída dia catorze de novembro, retorno dia vinte. Passeios em nove cidades entre elas. Gramado, Canela, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Ônibus executivo luxo com dois motoristas. Hotel três estrelas, cinco cafés da manhã, quatro almoços durante o roteiro. Um jantar típico. Tour, uva e vinho, Canela e Igrejinha. Todo serviço com guia acompanhante da agenda e serviço de borbo. Saiba mais sobre o roteiro na Cacilda Tur. Rua Siqueira Campos novecentos e vinte e oito, telefone trinta e dois, vinte e um, trinta e um, vinte e dois. Viaje bem, viaje com Cacilda Tur. Exame de vista com equipamentos moderno. Inclusa receita de seus óculos por apenas trinta reais. Ligue três dois um sete três meia três dois. WhatsApp nove nove sete meia nove sete um sete três. Isso mesmo, exame de vistas. Inclusa receita de seus óculos por apenas trinta reais. Ligue dez oito três dois um sete três meia três dois. WhatsApp nove nove sete meia nove sete um sete três. Ou rua Joaquim Nabuco sete três oito. Primeiro andar, sala 3 Quer sua via, senhora? Não precisa, muito obrigada E cupom fiscal? Também não Como não, amiga? Com o cupom fiscal você pode mudar para a Unimed Prudente Ter a primeira mensalidade grátis Além de isenção de carência em exames e consultas É sério, amiga? Moço, quero sim Mude para a Unimed Prudente Faça já seu plano e ainda apoie o comércio local Ligue 2101 8320 Unimed Prudente 50 anos Cuidar de você Esse é o plano Está em nossas mãos evitar que o Covid-19 se espalhe É fundamental que façamos nossa parte Fique atento às dicas para evitar o risco de contágio Lave as mãos sempre com água e sabão Se possível, use álcool em gel Não toque nos olhos, nariz e boca com a mão suja Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com lenço, papel ou use o antebraço Se tiver sintomas leves de gripe, fique em casa Se estiver com febre e falta de ar, vá à unidade mais próxima de pronto atendimento Covid-19, juntos venceremos esse vírus Apoio, Prefeitura do Município de Indiana Do povo para o povo Semana do Brasil, Prudente Móveis Os maiores descontos estão aqui Painel Home só 189 Corção de casal 499 Guarda-roupa de casal 799 E o kit de cozinha de aço e tatiaia 899 Entregue e montagem grátis Prudente Móveis 4 lojas em Prudente Quer novidades? Vem pra Jorrovi São milhares de pares e coleções incríveis com preços e prazos pra você aproveitar Sandálias Dakota, Visano, Piccadilly, Mississippi BBC Com o menor preço garantido Tênis masculinos, a maior variedade de toda a região Por setenta e nove, oitenta e nove e noventa e nove e noventa Quer novidades e preço baixo? Vem pra Jorrovi Tudo em até dez meses nos cartões ou crediário próprio Seja o ouvido Sete horas e quarenta e nove minutos Sete e quarenta e nove Coronavírus anunciado aí Mais duas mortes Lamentavelmente pelo coronavírus Boletim divulgado ontem à tarde Atualizado Traz aqui dois óbitos Uma mulher de setenta e quatro anos E um homem de cinquenta e um anos Setenta e quatro e cinquenta e um anos Agora o total oitocentos e sessenta e quatro Óbitos em presidente prudente A taxa de ocupação de leitos da UTI Está em trinta e quatro por cento E enfermaria dezenove por cento E na UTI Dezoito pessoas Hospitalizados Trinta e oito com coronavírus Vacinação hoje segue o mesmo ritmo Mesma escala A de ontem, viu? Das sete e meia às dezesseis e trinta Sete e quarenta e nove Agora a polícia Repórter Laerte Silva Plantão de polícia Mergulhadores buscam no rio Paraná Cabeça de homem esquartejado Mas a operação termina sem sucesso Diligências duraram cerca de quatro horas Nesta quarta-feira em Presidente Epitácio Uma mulher de sessenta e três anos Já está presa Confessou o crime Alegou que agiu sozinha E contou que usou um remédio Para adormecer a vítima Antes de matá-la A polícia civil Com apoio do corpo de bombeiros Realizou na manhã Desta quarta-feira Diligências pelo rio Paraná Em busca da cabeça do cadáver Que foi encontrado Esquartejado em sacos plásticos Em Presidente Epitácio No mês passado Apesar dos trabalhos Que duraram quatro horas E tiveram a participação de bombeiros Mergulhadores no rio A cabeça não foi encontrada As buscas tiveram início Depois que a mulher De sessenta e três anos Que foi presa Suspeita de cometer o crime Confessou o assassinato E afirmou Que teria jogado a cabeça Em uma vala em direção do rio Próximo ao local Onde as outras partes do corpo Foram encontradas A polícia civil informa Que por hora As buscas no rio Paraná Foram concluídas E não há previsão De serem retomadas A mulher De sessenta e três anos Moradora Em Hortolândia Confessou o crime E alegou que tinha Um relacionamento Com a vítima De quarenta e três anos Que morava em Americana As duas cidades Ficam na região de Campinas O delegado Marcos Fiorese Falou Que pra matar o homem A mulher o dopou Com remédio Depois deu Marretadas na vítima Acortou Nas juntas do corpo Com facão Colocou os pedaços Do cadáver Em sacos plásticos E os jogou Em um barranco A beira do rio Paraná Ela contou Que colocou o remédio Em uma mão E deu pra ele comer Quando ele dormiu Ela deu marretadas E o esquartejou Cometeu o crime Porque estaria sendo Coagida Pela vítima As investigações Por parte da polícia civil Continuam Laerte Silva Direto do plantão De polícia Para a super comercial Sete horas e cinquenta e dois minutos Sete e cinquenta e dois Já já A gente traz aqui Bastidores da política E rapidão também Vamos falar sobre a prisão Do prefeito de Guarujá Foi preso Chefe de filiações Do PSDB De São Paulo O prefeito De Guarujá A prisão do prefeito De Guarujá Walter Suma É um problemão Para o PSDB Resolver agora Já já Eu conto porque Sete e cinquenta e três Jornal das sete Liane materiais Para construção Ofentas imbatíveis Para cada etapa Da sua obra Confira Piso fiordano Cristalato polido Retificado setenta e quatro Por setenta e quatro De sessenta e três Por apenas cinquenta e três E novento metro quadrado Por senanato Via rosa Retificado vários modelos A partir de cinquenta e nove O metro quadrado E toda loja Com preço à vista Em até doze vezes Nos cartões de crédito A ordem é não perder nenhum negócio Traga-se o orçamento Liane materiais Duas lojas em Prudente Qualidade e variedade Nem sempre você encontra em um só lugar Mas na Málias Catarinense Isso é tradição Confecção masculina Feminina Artigos para recém-nascidos E moda íntima das melhores marcas Málias Catarinense Sempre na moda Sempre atual Tudo em até dez vezes no cartão Málias Catarinense A loja que veste toda a família Málias Catarinense Com estacionamento próprio Atenção, atenção Você que sempre sonhou em ser modelo, ator ou atriz Chegou à sua cidade A seleção Poderão participar adultos, adolescentes e crianças A partir de três anos de idade A seleção Inscrições Presidente Prudente Ótica Diniz Regente Feijó Relogiaria Suíça Presidente Venceslau Ótica Nacional Inscreva-se já A seleção Sua oportunidade chegou Inscrições gratuitas Não vacile com a Covid-19 Mensagem do doutor Henrique Salvador Oi gente A situação está melhorando Mas temos que avisar o amigo Que o uso da máscara é necessário Eu acho que talvez até o fim do ano Vamos evitar aglomerações Vamos procurar sempre uma comida saudável E beber muita água Ah, não podemos esquecer de tomar todas as vacinas Vamos prestigiar também gente Aquele comerciante do bairro Que resistiu até hoje E manteve lá o seu estabelecimento Vamos brigar Para que quem puder Criar uma vaga de emprego Faça isso Porque tem muita gente Precisando trabalhar Vamos viver com alegria Com saúde Vamos continuar com os cuidados E olha Não se esqueça Caminhar faz bem Com a máscara também Para criar uma bela plantação A terra precisa de força Também precisa do sol Da água E de um produtor rural E produtor precisa da Caixa Que acredita no seu sonho de vencer no campo E de fazer o Brasil crescer junto A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito Para todos os produtores rurais Fale com o gerente A força do agro agora é Caixa Caixa O banco de todos os brasileiros Governo Federal Pátria amada Brasil Sete horas e cinquenta e seis minutos A Câmara Federal aprovou o novo Código Eleitoral Por duzentos e setenta e três votos A duzentos e onze Agora vai para o Senado É, e traz aqui novamente aquele assunto polêmico, né? Policiais, federais, civis, guardas municipais, juízes E integrantes do Ministério Público Não poderão ser candidatos Após a quarentena somente A quarentena de quatro anos, hein? Quer dizer, quem manda prender o bandido Quem prende o bandido Não pode ser candidato Agora o ladrão pode Dá para entender os deputados ou não? Vamos lá Bastidores da política Bastidores da política Bastidores da política A notícia que o Ismael deu agora há pouco aí Sobre a prisão do prefeito de Guarujá O Ismael não complementou a notícia Mas eu vou complementar O prefeito preso em Guarujá Foi carro-chefe de filiações do PSDB, Ismael A Polícia Federal prendeu Walter Suman Em operação contra desvios na área de saúde A prisão do prefeito de Guarujá, Walter Suman É um problemão de imagem agora Para o PSDB de São Paulo Ele foi anunciado dia vinte de julho Como o principal nome de uma rodada De sessenta e seis filiações de prefeitos Vindo a organização de palanque Visando a organização de palanques estaduais Para as eleições de dois mil e vinte e dois A Polícia Federal prendeu o prefeito Na quarta-feira ontem Sob a suspeita de integrar um esquema De desvios de verba Na rede pública de saúde Na casa dele foram encontrados Volumes significativos de dinheiro em espécie O secretário da saúde também de Guarujá Foi preso Pois é E na cerimônia de filiação dele Teve a presença do vice-governador Rodrigo Garcia Que definiu aquele como um dia Muito especial para todos nós Fecha aspas O presidente regional do PSDB estadual Marcos Vignoli Afirmou também que o prefeito de Guarujá Era um dos melhores prefeitos do Brasil E apresentava um grande ganho para o partido A filiação do prefeito foi uma amostra de força do PSDB Paulista porque ele era o vice-presidente do diretório estadual Do PSB Que é chefiado por Márcio França E cotado para ser O Vice de Geraldo Alckmin Uma provável dobrazinha Em 2022 Aí ele saiu do PSB E foi para o PSDB Gente, é aquilo que eu sempre falo Quando alguém pergunta para você Você confia nesse político? Você responde o seguinte Estou confiando É, por enquanto Bastidores da Política Bastidores da Política Um minuto para as oito Não dá tempo para mais nada Só para falar Bom dia para você E às onze eu volto Acabamos de apresentar Jornal da Sente Oferecimento Liane A melhor amiga da sua construção Duas lojas em Prudente Malhas Catarinense Tradição em preços baixos No comércio prudentino E Oral Únique Cada sorriso é único O rádio acompanha você o tempo todo É tão maravilhoso quanto o processo de vida Mas com uma diferença O ciclo se renova a cada dia A cada ano Pois a informação e a comunicação com o seu público Não envelhecem com o tempo O que é o tempo todo 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 o tempo